O que é a música? Eu saio de cima dessa crauda de vaidade Volta lá para a tua fila, não te deram prioridade Finalmente passo à porta, holofotes a cegar Já que consegui a entrada, vou tentar aproveitar Porque a música está boa, o meu corpo quer dançar Mas a minha mente grita e eu só consigo pensar Vou-me embora, não pertenço a este lugar Vou-me embora, sem vontade de voltar Vou-me embora, as luzes não me deixam ver Se é uma festa, uma luta de poder Sinto a cabeça pesada, como bolha a reventar Já nem sei se é debatida ou de não me integrar Nesta montra de interesses, onde a pista é na verdade Uma arena onde luto contra o ego de quem não Nos quer deixar ser, não vim para vencer Nem desafiar Mas foi em vão, tentei ignorar Mas não vou ceder, não vou mais ficar Vou-me embora, não pertenço a este lugar Vou-me embora, sem vontade de voltar Vou-me embora, as luzes não me deixam ver Se é uma festa, uma luta de poder Se é uma festa, uma luta de poder Se foi em mães William Se é uma festa, uma fadas e desperdiou Se é uma festa, uma folha quem não zeitPodem Se estará levante Se tiver um momento Obrigado.